E no capítulo desta terça-feira, Leonardo chama Geraldo e Álvaro em sua sala e revela que a ameaça de aborto de Angela não foi um acidente. Álvaro não entende e Leonardo conta que alguém queria que Angela não tivesse esse bebê e eles precisam apresentar uma denúncia junto às autoridades. Nesse momento, Samanta entra e Geraldo a manda se sentar, pois aconteceu algo muito grave. Geraldo conta para a filha que a ameaça de aborto de Angela foi provocada. Samanta se faz desentendida e Álvaro pergunta para Leonardo se Angela já sabe. Leonardo responde que não, ele não quis alterá-la antes deles decidirem o que eles vão fazer. Geraldo, preocupado, pergunta para Leonardo se ele tem certeza do que diz, porque eles estão falando de um crime. Leonardo então começa a explicar e diz que Nélida encontrou frasco com hormônio e mostra o bilhete anônimo. Álvaro fica nervoso e afirma que isso não ficará assim, ele vai encontrar quem tentou matar seu filho. Geraldo manda ficar calmo e assim Leonardo explica-lhes passo a passo da situação. Samanta é claro, fica desesperada, ela imediatamente vai até a sua sala e liga para o enfermeiro contratado e o manda desaparecer. Dário vai até o apartamento de Leonardo e eles conversam como amigos. Dário revela para Leonardo que ele era amante de Samanta, o que deixa Leonardo chocado. Dário conta que Samanta o chantageava e agora ele nem tem mais seu emprego. Leonardo então propõe que Dário trabalhe junto a ele na fundação, pois sabe que ele é um excelente pediatra. Dário revela que Clarinha se apaixonou por ele e o problema é que ele também se apaixonou por ela. Luz já cansada das ameaças de Félix o enfrenta. Leonardo vai até a casa de Ângela e ela pergunta o que ele quer e se ele veio discutir outra vez. Leonardo se senta e responde que ele veio em nome do hospital e de seu Geraldo. Ângela não entende e pergunta o que aconteceu. Leonardo então vai direto ao assunto e lhe conta que descobriram que a ameaça de aborto dela foi provocado. Ângela fica chocada e Leonardo conta que alguém quis matar o bebê dela. Mirtes vai até o escritório de Geraldo reclamar da vida e revela que Salma e Leonardo resolveram se casar. Geraldo fica surpreso. Ele diz que Leonardo e Ângela estavam apaixonados. Geraldo pergunta se Mirtes já conversou com Leonardo, pois ela sabe que se casar não é uma decisão que se toma tão rápido. Mirtes sabe, mas para ela é uma ótima decisão, pois dessa forma ele ficará longe de Ângela, pois essa mulher só tem lhe trago problemas, afirma Mirtes para Geraldo. Geraldo não está de acordo com ela, pois ele admira e respeita Ângela e a que é muito bem, pois ela é uma grande pessoa. Leonardo explica para Ângela como ele descobriu a verdade. Ângela pergunta a Leonardo quem fez isso e ele acredita que pode ter sido um enfermeiro e agora ele não trabalha mais no hospital. Ângela nem sequer conhece esse enfermeiro e pergunta se seu Geraldo já sabe disso. Leonardo conta que sim e se ela quiser denunciar o hospital vai apoiá-la. Claro que Ângela vai denunciar, pois isso não ficará assim. Leonardo diz que então um agente do Ministério Público vai procurá-la e todos vão apoiá-la. Ângela pergunta se ele também vai e Leonardo coloca sua mão sobre a de Ângela e responde que claro. 바꿀 o hospital. E aí E aí Obrigado.